Nossa! Que louco! Aqui descobrimos alguns fósseis de insetos! Fósseis de insetos gigantes! Gigantes? Insetos gigantes? O Grilo Feliz está de volta! Grilo, olha! Eu trouxe outros amigos! E vai ensinar música para todas as crianças! Que eu queria ser artista, que nem você, sabe? Até que um cara muito suspeito aparece prometendo ajudar o Grilo Ah, lançar o seu CD vai ser moleza! E acaba enrolando também esse grupo de rap muito louco! Tá confirmado o show de vocês no panelão! No panelão, mano! Quem é que não quer se apaixonar? Eu não, velho! Se for um grande amor assim... Olha, Felipe Felipe, tu é uma princesa! Siga com essa onda que cê linda tem! Mas uma coisa eles não esperavam... Gigante? Viva? É que teriam que enfrentar... Os insetos gigantes! Um filme surpreendente! Como é que a gente vai encontrar a pétala nessa cidade? Que vai encantar a todos! Quero um amor maior! Amor maior! Venham curtir essa aventura! Com muita ação... Diversão... E muita música! Vai rolar a festa! Vai rolar! A turma do Grilo mandou avisar! O Grilo Feliz e os insetos gigantes! Não percam! Não percam! Tchau, tchau.